o céu é ensinar aos seus discípulos que no meio da tempestade os discípulos tinham e sabe se comporta e só se comporta bate no ombro do seu irmão mais uma vez bate no ombro dele e diga no meio da tempestade dá pra ver demais vai que no meio da tempestade só se comporta quem tem temor em Deus só se comporta na tempestade quem tem temor é no meio da tempestade que alguns verdadeiros se revelam é no meio da tempestade que nós sabemos quem está conosco e quem não está conosco é no meio da tempestade que a gente sabe quem é o filho das ministrações de Deus e quem é o filho das ministrações de Deus abatou o que tem que escorrar a palavra ouvi a tua palavra e me tem Jesus agora que está dizendo vamos para o outro lado quando os discípulos percebem que a tempestade se levanta e o discípulo chega para Jesus o início Jesus acorda nós estamos aparecendo meus sobres irmãos o texto original não diz que Jesus estava dormindo porque a Bíblia diz que o quarto de Israel não posso que veja eu penso que você sabe que quando você está dormindo ele nem bate a peça não está trabalhando porque se o quarto de Israel não vigia a cidade então vigia o sentinela quando o Dado está dormindo ele está valendo ele está trabalhando com essas vidas e com nossas vidas quando a tempestade se levanta você sabe porque foi que Jesus permitiu aquilo? Jesus original ali ele fica ali ó e diz quero ver o que eles vão fazer no meio dessa tempestade a Bíblia não revela é isso eu estou projetando é minha mente eu defino eu analiso na seguinte quem sabe os discípulos quando eram para o outro disseram vamos pular pular não dá o que? vamos embora por que? olha a tempestade glória a Deus ser crente debaixo do guarda-chuva isso é normal os caras eu também é eu quero ver ser crente sentado no guarda-chuva é o pé de chuva caindo é a tempestade caindo e o crente é de sair da igreja este é a presença de Deus a viva a senhora do ar já não seria é isso nos discípulos e eu pergunto o que Jesus está falando para mim para você é o que nós temos feito o que nós temos para que o povo que o time não é para o pastor não é para o ministério que uma mulher é de volta o que nós temos apresentado a Deus por um ponto de vida que o que temos sendo ministrados olhem para cá que o que eu vou falar eu sei o que nós temos para Deus quais as postas que nós temos feito para com Deus pelo que Ele que o Senhor caga as nossas vidas as nossas respostas têm sido espirituais ou carnais carnais ou espirituais meus próprios irmãos Paulo sempre adquistava a igreja quando doutrinava o que eu aprendi o que você aprendeu de mim Timóteo confia em homens fiéis que sejam indômeos e capazes de ensinar a outros mas o povo fala que avivamento é isso que eu quero que você perna como falar que avivamento se a minha vida não conquista está eu tenho eu tenho na minha vida definição de rachado de chá de chá de pt em crédito está na casa dos irmãos ensinando coisa com o pastor presidente e aquilo que eu sou viva e aquilo que Deus está na minha vida Deus está fazendo na sala desfrutado com o que você está ouvindo e o que você está recebendo na tua peça deve ser a porta aberta para a palavra do Espírito de Deus o que é o que é o que é o que é a palavra está dizendo irmão ouvir aquela palavra é isso Deixa a palavra revolucionar a tua vida, meus amores Deixa a palavra mudar o seu aniversário Aquele que pensasse que estava com o pensamento O meu Deus do céu, o que é que eu vou decidir? Eu estou a cortar para o meu Deus Estou ensinando o meu Deus Estão dizendo, se defina nessa noite Toma posto